Eu vi ontem no Twitter uma briga entre pessoas da direita, agora vi, por exemplo, outra briga em relação a um evento que vai ter, por exemplo, o Paulo Marçal e aí o Marco Feliciano e o Cleitinho vão e aí estão batendo no Marco Feliciano e batendo no Cleitinho porque eles vão. Olha só, pessoal, todo mundo sabe que o candidato do Bolsonaro é o Ricardo Nunes, né? Mas isso, por exemplo, não impediu o Ricardo Nunes, o próprio Bolsonaro, de tirar foto com o Ricardo Nunes, com o Marçal. Isso não impediu, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro de lançar uma enquete perguntando como é que as pessoas prefeririam votar e colocou o nome do Paulo Marçal na enquete. E nessa enquete o Paulo Marçal ganhou. Todo mundo sabe que a gente está com o Ricardo Nunes porque o vice do Ricardo Nunes é do PL, né? E o Ricardo finalmente aceitou o nome do Coronel Melo. O que eu estou aqui para falar é o seguinte, sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais do que a direita? Sabe por que a gente ainda não conseguiu ter maioria no Congresso? A gente não conseguiu reeleger Bolsonaro? Sabe por que agora está difícil eleger prefeitos e vereadores? Eu vou dizer para vocês. É porque a direita se digladia em público. É porque a direita não perde uma oportunidade para ir atrás da pessoa quando ela não concorda com alguma coisa. Marco Feliciano é meu concorrente em São Paulo, digamos. Apesar de não enxergar ele assim. E eu estou aqui para defender ele. Parem de bater no Marco Feliciano. Ele sempre esteve do nosso lado. Aliás, foi o Marco Feliciano o primeiro que deu palco para o Bolsonaro. Quando era presidente da Comissão de Direitos Humanos. E depois disso nunca mais esteve contra o Bolsonaro em nada. Nada. Para de bater no Cleitinho. Gente, lá atrás o Cleitinho deu um chute num negócio do Bolsonaro. E hoje ele vota Bolsonaro. Para de afastar, parem de afastar as pessoas que eventualmente podem estar do nosso lado para alguma missão importante. Se você não concorda, por exemplo, com Kim Kataguiri, porque ele vai sair candidato a prefeito também, o MBL, aquele Rubinho Nunes, Rubinho não, Rubinho Nunes saiu no MBL. Tinha gente que falava mal do Fernando Holliday. Hoje ele está no PL. Sabe, as coisas mudam, a roda gira. Gente, para de bater em gente que está do nosso lado. Você está com tempo? Está com tempo para poder bater em alguém? Vai lá e bate no Boulos. Está com tempo para bater em alguém? Vai lá e bate na Samy Bonfim, que acabou de fazer um projeto da morte. Querendo punir médicos que se recusem a fazer aborto depois das 22 semanas. Você está com vontade de bater em alguém? Bate no Lula. Fala dos feitos do Alexandre de Moraes. Faz refluir, por exemplo, a carta que ele recebeu com um monte de perguntas do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Internacionais do Congresso dos Estados Unidos. Sabe? Tipo, para de perder esse tempo batendo em pessoas que estão do nosso lado. Essas pessoas, essas pessoas que vocês estão batendo, são pessoas que sempre estiveram do nosso lado. Principalmente o Marco Feliciano. Eu vi gente batendo no Marco Feliciano e eu falei, meu Deus. Esse cara foi um dos caras que me despertou para a direita. Vocês estão batendo nele? Sabe, porque ele está em um evento com o Pablo Marçal? Vamos lá. O Bolsonaro fez vídeo com o Pablo Marçal. Sabe, o Gair fez, o Eduardo fez, eu fiz. Parabenizando ele sobre o que ele fez no Rio Grande do Sul. E quem saia votar para prefeito agora é uma outra história. Só que quanto mais gente vier para poder bater no Boulos, melhor. Porque eu vou dizer uma coisa. Mesmo você que não mora em São Paulo Capital, se o Boulos ganhar para prefeito em São Paulo, qualquer pessoa que more fora de São Paulo, no Brasil, está lascada. Porque ele vai usar os recursos de São Paulo para botar fogo no país. Então, assim, sério, para de bater em gente da direita. E para de seguir em quem bate gente da direita também. Ou não, porque aí eu estou sendo hipócrita. Vai lá e fala para a pessoa a mesma coisa que eu estou falando. Poxa, para de bater em gente da direita. E tem gente que pode não estar com a gente ontem, mas está com a gente hoje. O Kim Kataguiris é um deles. É um deles. E vou te falar, hein. Kim Kataguiris, na época do impeachment, ele foi terrível comigo. Mas hoje ele vota contra o PT. É uma das pessoas que assinou o processo de impeachment. E que se a gente abrir o processo de impeachment, vai entrar junto. Vai entrar feio. Não vai ganhar a prefeitura de São Paulo. É óbvio que não vai. Kim Kataguiris está lá para poder fazer o nome dele crescer em São Paulo. Só para poder estar nos debates, alguma coisa assim. E ponto. Ah, mas eu não gosto do MBL. Eu também não. Meu movimento era nas ruas. Agora, tipo assim, eu vou bater no Kim Kataguiris? Só porque ele é nosso concorrente em São Paulo? Só porque ele é do MBL? Para que? Você está fazendo um bom trabalho na comissão de educação? Então, assim, quando a gente está numa guerra e nós estamos numa guerra, não se atire em soldado que está no mesmo fronte que a gente. Não se atira para o lado, se atira para frente. E lá na frente está o Boulos, está o Lula e tantas outras pessoas que a gente tem para poder bater. O objetivo é um só, a Cris acabou de falar, que é tirar o PT do poder. Esse é o objetivo. E quem estiver, onde estiver, fazendo um pouquinho que seja para nos ajudar nisso, Bora aí com essa pessoa.